Galera, é o seguinte, resolvi trazer uma parada diferente, peraí, um vlogson pra vocês, eu tô aqui numa luz maravilhosa que tá me deixando com o chão Então, galera, se liga, eu tô aqui na Flitz, tá? São... que horas vamos agora? Vamos ver que horas são, né? Minha cabeça não cabe Meia noite e três Minha cabeça não cabe, ó São meia noite, deixa eu ver se vai focar, peraí Ai, eu não sei mexer com essas coisas assim chique, ó Meia noite e treze, meu Deus, pelo amor de já Meia noite e treze, tá bom, eu estou aqui na Flitz, por quê? Amanhã eu vou viajar com aquela criatura ali, ó Que está ali, ó lá Que nem tinha pra vocês, eu vou acertar a luz só pra vocês verem ela Ó lá, ó, ela está lá Lá no cantinho ali A gente vai em Feira de Santana Eu não estou, eu estou falando olhando pra a porra do visor E não pode fazer olhando pro visor, porque eu não estou acostumado a fazer essas coisas E eu estou olhando pro visor E quando você olha pro visor, você acaba não olhando pra câmera Então eu não estou olhando pra vocês No mesmo tempo que eu estou olhando pro visor, eu não estou olhando pra vocês Tá bom? Para com essa porra aí, meu irmão! É, amor, o que é que você está fazendo aí? Hein? Comendo, gente? Porque você não me ofereceu nem um pedaço de... Kit Kat Shishi Kat Por que você não me ofereceu nem um pedaço de sei O que você está achando isso dar certo? Não Não Você está achando isso dar certo? Isso... Meu Deus, gente, ó Eu estava fazendo live aqui Ainda estou fazendo live, na verdade, ó A live está... Ai, meu Deus Ai, Deus, meu A live está online E eu não estou fazendo nada Porque eu estou E eu resolvi E eu voltei Eu resolvi Voltar aqui e eu resolvi fazer esse vídeo Galera, eu queria falar pra vocês uma parada É o seguinte, vocês sabem que eu não tenho ideias muito boas pra vídeo E uma pessoa aqui me deu uma ideia muito boa pra fazer um vídeo Beleza? E é o seguinte, galera Esse vídeo que eu vou falar aqui pra vocês que eu vou fazer Esse vídeo aqui Eu buguei Eu vou postar uma foto lá no meu Instagram Pra vocês postarem Pra vocês comentarem lá nessa foto As dúvidas que vocês tem em relação a live A PC, a configuração Qual o jogo roda em tal configuração Essas coisas que vocês tem dúvidas quando a gente posta vídeo Quando eu posto tutorial Encerrando vocês a fazer qualquer coisa em PC fraco Então se você tem alguma dúvida Eu vou postar uma foto lá no Instagram Aí você chega lá no Instagram e comenta nessa foto Lá no Stories Que eu vou pegar a sua resposta A sua pergunta Eu vou botar no vídeo E você vai ter minha resposta Eu vou pegar a sua pergunta E você vai ter minha resposta E vai aparecer no vídeo Então a oportunidade de você aparecer no vídeo E também tirar a sua dúvida E peraí que minha mão tá lendo pra cacete aqui E a oportunidade de você tirar a sua dúvida É a dúvida que você tem em relação a essas coisas que eu falei aí antes Tá bom? Então se liga Primeiramente Meu Instagram vai tá aqui embaixo Você vai ter que ir lá né Vai ter que me seguir Pra poder ver o Stories Então chegou lá Você seguiu Assistiu o Stories lá Viu a foto Comenta qual é a sua dúvida Eu vou deixar assim Qual é a sua dúvida Vai ter uma foto minha assim Tá? Aí você vai lá e comenta Qual é a sua dúvida E você vai aparecer no vídeo Que eu vou fazer aqui no canal Que eu vou ver se eu trago essa semana agora aí Beleza? Então já vai lá no Instagram Segue E já manda um amigo também Se tiver alguma dúvida Já vai lá no Instagram também perguntar Tá bom? Obrigado meu mozinho Pela dica que você bota Como é que eu faço? Beijo é nóis Beijo é? Nós Eu vou tentar gravar um pouco Infelizmente eu não vou conseguir gravar Com essa imagem aqui Tá? Dessa câmera Porque não é minha É da Flitz Não seu Sai daí Sai daí Fala pra você que aparecer no canal dos outros É complicado Então eu não vou poder gravar com a câmera Porém Eu vou gravar com o celular Que é a imagem também É muy buena Muy buena Muy buena E aí eu vou trazer um vlog pra vocês lá Mostrando tá? As lojas de roupa que tem No Feraguai Que vocês não conhecem São de Salvador Não vão Vale a pena ir Vale muito a pena você ir pra conhecer Porque é tipo um lugar É tipo bem louco Tá ligado? Tem umas paradas muito loucas Uma roda muito louca Com pessoas loucas Que tem preços loucos E coisas baratas Só pra você ter noção A gente comprou aquele bala de quanto Amor daquela vez? Valô? 100 reais Pronto Bom né De qualidade absurdamente top Por 18 reais Você acredita nisso? Ah esses povo que faz vídeo nos Estados Unidos Eu faço vídeo diferente de Santana Meu amigo É a mesma coisa Coisa barata Pesso bom Vou pra dar Lacoste John John Eu não entendi Então é isso Mas eu vou fazer Tentar filmar assim pra vocês lá Um pouquinho Acho que vocês não vão gostar Vai ser muito louco Ficou escuro aqui Desculpa Olha aqui Tu pôs no banheiro Cagar o banheiro do shopping Não tem chuveiro Não tem do chão Não tem nada Tu lava o cu como? Eu peguei uma garrafinha de água Enchi de água Levei o sabão E joguei assim Sabão? Que você me deu Eu não dei sabão Você me deu? Eu tenho uma prova que eu vou te mostrar aqui Ela me deu Você tá escondendo? Me dá Aqui Me dá Sai Não me dá Aqui ó Tá o sabão aqui Me dá Me dá Ai porra Sai Me dá Me dá Me dá Me dá Me dá Vai te lascar Para com essa porra Aí meu irmão O que foi isso O que? O que você fez aí? Ai porra Para de ficar enchendo o dedo aqui Debaixo do nosso barco Toda hora O que foi isso aqui que você jogou? Minha anja Tá aqui rolando Até agora Tá gente Isso aqui ó Pare de fumar agora Pare Meu celular Brincadeira com meu celular Pare de fumar Pare brincadeira com meu celular Pare Eu vou ver pra ele no meu joelho Vou ler aqui todas as mensagens Dá primeiríssimo Me deu E modas Me deu que você não pode ver meu whatsapp Tem segredos aí Secretos Rafael O que? Tem nada aí Me dá Chega né O que? Sei lá o que foi que o Rafael disse Tem como pegar na estação de metrô Ixi ele quer comprar alguma coisa amor O que é? Oxe para de outra Olha aí ó Você deixou o escapulário do Vitória no chão Pegue Beijo Ixi E nesse vídeo Vai gerar Vai gerar outro vídeo Então cara Já se lia no bagulho aí Mas é o seguinte Não esquece de comentar lá na foto Não no Instagram Você tem que me seguir lá no Instagram Você tem que seguir lá no Instagram Por que você tem que seguir lá no Instagram? Porque você vai seguir o Instagram E você vai poder fazer a sua pergunta lá no meu Stories Beleza? Você vai comentar lá no meu Stories E a sua pergunta vai aparecer No meu vídeo Então cara Comenta meus Stories Me segue no Instagram Comenta meus Stories Me segue no Instagram Comenta meus Stories A gente já tinha visto um atacadão do boné, a gente vai lá agora dar uma olhada, eu vou tentar filmar, meio escondido né, para ela não achar que eu sou maluco, eu vou mostrar, mas tem um monte de coisa, aqui é eletrônico, é sério, um monte de coisa de roupa ali, a gente vai aqui e vocês vão ver, tá bom? Calma, galera, aqui é a avenida principal aqui, do Feragói, é horrível de atravessar isso aqui, tá ligado? Então ali fica o Feragói, a gente vai lá mostrar para vocês agora como é que funciona lá dentro. A gente agora vai atrás da loja de sapato que a gente estava vendo, que eu tinha achado um tênis para comprar, só que eu não comprei porque estava caro, aí eu achei o lugar tudo mais caro e eu vou comprar lá agora. Agora vocês vão ver a loja, eu vou falar o valor para vocês para não chegar lá, não é mesmo? Pode? Não! É, vem esse cara, esse aqui. É, vem esse aqui, ó. Eu peguei o preto, hein! Que bonita! Que bonita! Eu peguei o preto! Bonito! What? Gui, amor! O Feragói não é doido para comprar as paradas? Hã? O Feragói não é bom para comprar as paradas? O Feragói não dá ver aqui! Ah tá aqui! É o que? Não! O papelão tá aqui! Ainda ganhou um presente, tá de boa, ele tá quase falando aí da rua, eu não, e aí gente, só que eu tô gravando aí, não vai ver ninguém, eu sou uma estrela da internet, queria aí, eu sou uma estrela da internet, tá apagadíssimo, então é bom vocês clarearem aí, seguir bastante aí, compartilhar tudo que eu postar nessa porra, tá não amor? O que você tá dizendo? A porra, a mochada da porra, só falo com você, tá gostando da passeio? Ou tá cansada? Chega, tá suada pra ir, tá cansada? Vai pra mim, tá pra onde, mano? Tá gostando? Eu não, tá falando da porra. É só uma bola. Caiu aqui. Ó, mochada. Gente, olha isso aqui, velho. Isso é doido, cachorro, calor da porra. Ah, essa velha é cheia de loja de japonês, velho. Aqui é foda, cheia de parada barata, muito de foda. Galera, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Galera, muito obrigado a todos vocês que assistiram até agora. Não esqueça de deixar seu like, seu favorito, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, se você puder ajudar o canal a crescer a cada dia que passa, tá bom? Então, foi a intenção trazer um vídeo diferente pra vocês, tá? Um vlogzinho. Não pude gravar muito, porque, tipo, não é tão seguro, assim, pra você ficar gravando lá na rua, assim, passando pra baixo. Tá bom, então? Espero que vocês tenham gostado. E é nóis, velho. Obrigado mesmo pela oportunidade. E se vocês gostarem, eu vou trazer mais e mais vlogs. Valeu, um beijo, um abraço do Baiano e até o próximo vídeo. Fui!